Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.diostore.com.br Fala cambada, beleza? Boa noite aqui outra vez. Bom, e esse é um vídeo especial que eu convidei uma galera aí da hora, que rapidinho aceitaram o meu convite, eu até agradeço, que é o pessoal do Padrim, o projeto Padrim que eu achei muito interessante e eu gostaria que vocês conhecessem também. E hoje eu conto com a presença do Pedro. E Pedro, fica à vontade, pode se apresentar para a galera? Boa noite, ou boa tarde, bom dia, não sei. Então conta para nós, assim, quem é a equipe do Padrim? Quem são os integrantes do Padrim? É Padrim, não Padrinho. Não, é Padrim. Padrim também. Então, o Padrim, ele é formado hoje por três pessoas, somos três fundadores do Padrim. Eu, o Bruno e o Alain. Eu e o Bruno somos formados em Engenharia Física e o Alain formado em Engenharia de Computação. Os três aqui pela Universidade Federal de São Carlos. Que legal. E você estava me falando, você não é necessariamente de São Carlos, você foi morar aí na cidade, né? Isso, isso. Eu nasci numa outra cidade aqui do interior. Chama Matão. Mas minha família hoje mora no Guarujá e eu moro há bastante tempo já aqui em São Carlos, são quase dez anos. Nossa. O Bruno, ele é de Espírito Santo e o Alain é de Roraima. Caramba. A gente se conheceu os três na universidade mesmo, na faculdade. Além de amigos, somos sócios agora. Ah, que legal, cara. Gostei da ideia. E, então tá, é... Bom, já vou direto pra outra pergunta. O que que o site... O site é totalmente brazuca? Assim, é brasileiro mesmo? Só a equipe... Ou tem pessoal de fora que contribuiu? Não, não. A gente... O site hoje é totalmente brasileiro. A gente tem, acho que, um projeto de pessoa que não mora, não tá no Brasil. Certo. Mas é um brasileiro também. Certo. Ela mora no Canadá. Ah, que legal. Então, é... O site é todo dia brasileiro, assim. Inclusive, ele surgiu justamente dessa ideia de se fazer um site, se fazer um projeto de financiamento coletivo totalmente no Brasil. Legal. É, mas, por fim, o que que levou vocês a criarem o Padrim, assim? Porque, igual você falou, você é formado em Física, perdão? Engenharia Física. Engenharia Física. Você não tem nada a ver com a área de tecnologia, né? Ah, tem um pouco. Assim, não tecnologia de tecnologia informática. É, de fato, não tem. Bom, então, a gente... A ideia do Padrim surgiu ali no finalzinho de 2014. A gente tava... Na verdade, tanto eu quanto o Bruno, a gente acompanha muito podcast, muita coisa. A gente acompanha muito conteúdo online. E, por causa de podcast, a gente acabou conhecendo o modelo do Patreon. Hum, que legal. Mas, ao mesmo tempo em que a gente conheceu o modelo do Patreon, a gente viu, foi quando o 99 Vidas, que é um podcast de games, fez o Patreon deles, a gente viu aquele modelo e falou assim, cara, o modelo é legal, mas tem alguns problemas. E a gente começou a enxergar alguns problemas quando você utiliza ele pro Brasil. A gente não tem nenhuma vergonha de dizer, então, que o Padrim surgiu analisando o modelo do Patreon e pensando que teria muito mais valor nesse modelo se a gente conseguisse fazer alguma coisa no Brasil, pra quem usa do Brasil. Por quê? Usar em dólar é um problema, porque o dólar varia. De repente, quem tá pagando, tá pagando mais do que... A pessoa paga com o dólar mais alto e quem vai receber, recebe com o dólar mais baixo. Não tem uma perda financeira aí. Tem uma taxa de transação IOF, né, que é transação quando é fita em dólar. É uma coisa que é restrita pra quem tem cartão de crédito internacional. Isso. Que é uma coisa que nem todo mundo tem. Exato. Você pode até falar, mas tem como usar boleto. Tem, mas quando se usa boleto, nesse caso, tinha que se adicionar ao intermediário, daí gerava uma perda, entre aspas, ainda maior. A gente fez a conta, a gente viu que 25% do valor que uma pessoa pagava no Patreon não era entregue pro produtor de conteúdo. A gente falou, cara, não é possível que 25% seja a melhor taxa possível. A gente fez as contas. A gente viu o que dava pra fazer aqui. E daí surgiu dessa ideia. Então o Padrim, ele surgiu pra servir o mercado brasileiro, que precisa de financiamento coletivo contínuo. Mas a gente começou a enxergar também outras vantagens de estar aqui. Não só na questão financeira, o que é uma vantagem, porque o Padrim aceita cartão de crédito nacional ou internacional. Aceita boleto bancário, que é a forma de pagamento mais comum no Brasil. Então, aceita boleto e não tem gambiarra, não tem taxa extra, taxa a mais. É só a taxa de transação do boleto mesmo. Mas eu vou falar um pouquinho, depois eu até posso falar um pouquinho melhor sobre a questão da taxa do Padrim. Mas a gente percebeu também que estar próximo do brasileiro, nesse caso, é uma vantagem porque a gente consegue estar muito mais próximo do nosso usuário, do nosso público, e entender quais são as necessidades, de fato, de quem usa o financiamento coletivo no Brasil. Ah, legal. Por quê? A gente foi atrás, por exemplo, de uma instrução de como que a pessoa faz com o imposto de renda, sabe? Isso pode ser um problema. Mas, de repente, se o cara recebe um projeto muito grande, recebe muito dinheiro, como é que vai ficar isso no imposto, sabe? De repente, o cara pode cair numa malha fina, num negócio de problema mais pra frente. Então, a gente já pegou uma instrução com o especialista de como fazer isso, ou tentar entender, por exemplo, alguns mercados que a gente pode atender. Eu falo mercado, mas talvez a palavra melhor seja nicho. Nicho, por exemplo. Quem usa, quem faz streaming, quem faz live streaming, quem faz streaming de vídeo, ou jogando RPG, o mercado de streaming é bem grande. Então, a gente descobriu que a gente pode atender esse público de alguma forma. E a gente fez isso, como a gente tem uma ferramenta hoje, que ela gera um alerta na tela, uma mensagem em tela, quando tem um padrinho novo pro cara que tá fazendo um streaming ao vivo. Ah, legal. A gente pegou esse feedback, a gente ouviu esse feedback e tá entregando de volta. A gente tem um grupo no Facebook hoje, que é fechado só pros produtores de conteúdo, pra quem tá gerenciando projetos dentro do padrinho, pra essas pessoas poderem conversar entre si e conversar com a gente também. Além de, claro, a gente tá super acessível sempre no Twitter, no Facebook, por e-mail, ou até por sinal de fumaça, se o pessoal mandar, a gente atende e conversa. Um pouco horrível. Exatamente. Boa.